Olá, tudo bem? Você já pensou em fazer um teste de perfil, aonde esse teste seja um verdadeiro raio-x das suas competências, habilidades e qualidades? Pois é, se você já pensou, eu tenho um convite para você. No dia 16 de novembro nós estaremos fazendo um workshop, mas antes desse workshop, você terá a oportunidade de fazer esse teste de perfil, receber no seu e-mail todo o resultado do teste e no workshop receber a devolutiva do teste. Eu fiz o meu e fiquei surpreendida e me ajudou muito, inclusive, a desenvolver a minha auto-performance, porque, por exemplo, de acordo com os seus objetivos, você precisa saber como que estão as suas forças pessoais, porque esse teste revela as suas 24 forças pessoais e as suas forças principais de assinatura. E com isso você pode, inclusive, conhecer um pouco melhor você ter um autoconhecimento e poder traçar as suas metas e projetos pessoais. Muitas vezes eu não estou conseguindo, porque eu estou, inclusive, nadando contra a correnteza, porque aquele não é o meu perfil. E neste aqui você recebe um verdadeiro mapeamento, um mapeamento mental que você fica de posse de todas as suas habilidades. E também no workshop você terá a oportunidade, na devolutiva, de saber como que você pode melhorar também cada uma. Esse workshop será realizado pelo mentor William Lopes, que tem uma vasta experiência, MBA, Inteligência Positiva e Neurociência, e tem assim uma trajetória imensa na mentoria, onde ele trabalha com esse tipo de teste e faz a mentoria com os seus mentorados para que eles consigam objetivos. E nesse workshop você terá a oportunidade de ter tudo isso gratuitamente com o oferecimento do William Lopes e do Instituto AGC, que quer sempre oferecer o melhor para você. Então clique aqui no link abaixo da descrição desse vídeo, faça a sua inscrição, ao fazer a sua inscrição você receberá um e-mail para realizar o teste. No dia do workshop você precisa estar de posse deste resultado, para que você possa ir acompanhando a devolutiva e fazendo as anotações do que você está tudo bem com você, do que você precisa melhorar e até daquilo que você precisa deixar de lado. Então eu aguardo você, faça já a sua inscrição e te espero no dia 16 juntamente com o William Lopes para essa verdadeira guinada na sua vida pessoal e profissional.